Chegou a hora de falarmos como que fica o tempo nesta quinta-feira, 12 de outubro, feriadão aí do Dia das Crianças. Muita gente querendo aproveitar o dia, né, passear com essa criançada. Então vamos saber como que fica. Hoje a mínima aqui em Três Lagoas foi de 24 graus e a máxima chega aos 37 graus. Gente, muito quente. Então, olha, você que vai passear aí com o seu baixinho, ou foi no começo da manhã ou vai agora no período da tarde, né, porque está muito quente. Porém, temos uma previsão de chuva, né, para o final da tarde, 50% de chances de chuva aqui em Três Lagoas. Será que ela vem? Porque, ó, o tempo lá fora estava tranquilo. Vamos ver se vai virar de uma hora para outra. Falando em tempo lá fora, vamos saber as imagens do tempo desta manhã aqui em Três Lagoas, direto do nosso cartão postal Lagoa Maior. Olha aí, nuvens no céu. Quem transitava aqui de manhã, né, pensou, ai, uma nuvem ou outra, talvez chove, talvez não chove. Mas temos previsões de chuva. Mas eu acredito também, gente, ó, quem conhece Três Lagoas sabe, né? Uma chuva rápida. Choveu, parou, dá tempo de brincar, dá tempo de aproveitar. E eu tenho certeza que tem muita gente que vai descansar amanhã também. Então aproveita hoje e amanhã. Vamos saber, então, como que ficam as previsões para amanhã, sexta-feira. Já que quem vai aproveitar aí o sextou tem que saber como que fica o tempo e a temperatura. Aqui no nosso painel, então, Três Lagoas com a mínima de 22 e a máxima de 31. Sol entre nuvens, por quê? Porque também tem uma previsão de chuva para amanhã. Brasilândia também, mínima de 22, máxima de 31. Água clara, mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá tem chuva na maior parte do tempo, da maior parte do dia, né? Mínima de 24, máxima de 32. Paranaíba também tem chuva por lá, mínima de 24, máxima de 32. E inocência mínima por lá é de 23 e máxima de 31 graus. Então aproveita aí os tempos de sol e também aproveita a chuvinha porque nós precisamos, né? Obrigada.